É triste chegar a esse ponto, ter que me expressar de maneira anônima, mas o que eu não posso é deixar de falar. Infelizmente, muitos estão assim como eu, servido público e impossibilitado de falar o que quer e o que pensa dessa atual administração de nossa Montenópolis. Essa administração opressora com quem tem ideias adversas às suas. Venho por meio desse vídeo externar opiniões apartidárias e imparciais. Hoje estou aqui para fazer uma crítica ao atual prefeito de Montenópolis. Mas, muito me fará feliz o dia que eu puder voltar a usar esse meu comunicação para elogiá-lo. O que me levou a romper o silêncio foi quando vi uma matéria que foi mostrado que o prefeito da cidade de Santa Tereza comprou um carro no valor de 97 mil reais. Valor pelo qual a população se viu indignada. Mas, poucos sabem que em Montenópolis tem um caso semelhante. Nosso atual prefeito, Maurício Alves dos Santos, firmou um contrato de locação no valor de 4.900 reais, referente ao veículo usado pelo seu gabinete, um Toyota Corolla. Ou seja, em um ano de contrato, a prefeitura desembolsará quase 59 mil reais, cerca de 75% do valor do veículo. Dinheiro que sai do nosso bolso, cidadão montenopolitano. Se não for feito nada, nos 4 anos de mandato do prefeito, serão gastos 235 mil e 200 reais por um carro que nem acrescentará com o patrimônio da nossa cidade. Para uma cidade que não está tendo nenhum básico como médico nos pontos de atendimento, Já que os mesmos passaram em greve neste último final de semana, esse dinheiro é um gasto desnecessário aos cofres públicos. Isso sim, não seria improbidade administrativa? Se perante a lei, não, perante a moralidade da população montenopolitana, sim. É um abuso com o nosso dinheiro. Sou o vereador online e quero o bem para nossos montenólogos.